Mas eu sempre tive o sonho de poder ser um atleta, né? Quando eu era pequeno, uns 10 anos de idade, eu queria ser campeão de rodeio, porque eu morava lá na roça. Mas depois eu queria ser um atleta, um corredor, um corredor de velocidade. Eu gostava muito de velocidade, 100 metros, 200 metros, mas a gente não tem oportunidade lá na minha cidade. Mas aí quando eu vim pra cá, que eu conheci o boxe, eu sou grande fã do Mike Tyson desde pequeno, né? Pô, aí depois eu conheci o boxe, eu queria ser boxeador primeiro, claro, boxeador, mas até o momento que eu vi a fita do Royce Grace. Aí foi onde que eu queria ser o MMA e fui até o... Até tô aqui agora, agora tô aí no UFC. Então acho que depende de força de vontade, você acreditar e você cair pra dentro dos treinos mesmo e acreditar. Só isso, você tem que acreditar e treinar forte e fazer o que você quer. Pô, eu acho que tá aqui, ó. Tudo é mentalmente, entendeu? O Mike Tyson sempre falou uma coisa, você tem que ser bruto e você tem que ser forte naquilo que você quer, entendeu? Naquilo que você quer. Você, você... Você, assim, tipo assim... Você não pode deixar um obstáculo te quebrar e falar Ah, isso tá tão difícil. Não, você tem que ser burro, tem que ser mais forte. Tem que ser... É, não, tá, pô, tá difícil, mas a gente vai... Eu vou quebrar isso. Não tem nada disso aí, é simplesmente... Eu mostquei a mão, mas não tem problema não. Eu vou treinar com a minha mão direita E depois, então, você tem que pôr essa positividade. Tem que ter essa gana, entendeu? Não... Não deixar que nada... A partir do momento que você abaixa... Ah, pô, quebrei a mão, cara. E agora, como... Pô, já tô numa idade, já... Agora... E tal, isso já te quebra. Tem que ser forte, forte. É... Como se diz em inglês, né? É mean, né? Você tem que ser... Não. Isso aqui, né, pô, tá bom. Desde que quebrou, isso é porque teve que acontecer mesmo. Mas vambora. Eu acho que o brasileiro tem muito isso. Então, assim, a minha cidade lá agora... Acho que as crianças estão olhando pra isso, assim... Hoje me vendo... E quando eles me veem, assim... Isso aí, ó, Glover! Pô, Glover! Pô, isso me dá... Eu fico orgulhoso porque... Pô... Eu tô passando pra eles isso, né? Acreditar, né? Pô, sou de Sobralha, mas pô, Glover também é... E tá lá no meio dos melhores do mundo, né? E aí, ó, Glover também é... E aí, ó, Glover também é... Olha, minha luta, eu já consegui realizar os meus sonhos, entendeu? Assim, eu penso assim... É claro que você tem o sonho, assim... Como fala? É um... Eu quero ser um campeão. Quero ter mais. Eu quero... Você sempre quer mais. Mas, assim, você tem que... Eu já tô no meio dos melhores. Eu cheguei o UFC, entendeu? É... Então, já tô ali pra... Já tão cogitando meu nome com o Shogun, com o Quinton Jackson... E eu tô no meio deles ali. Então, isso aqui pra mim já é... Já é vitória. Então, eu só chego lá na luta e eu... Me divirto lutando. Eu adoro lutar. Pô, cara... Essa... A minha mãe, meu pai, o orgulho que eles têm, assim, né? Da cidade, às vezes... Às vezes até emociona, porque... A minha mãe... Pô, a gente morava 10 quilômetros da rua. Às vezes ela ia sozinha. Sozinha, assim... Com três filhos, cara. Com os menininhos pequenininhos na estrada de chão. Andando 10 quilômetros pra... Pra chegar, porque tinha que consultar, fazer... Fazer consulta, assim... E... Difícil, você entendeu? Difícil a vida que a gente levava, porque... Ela ia... Pô, até me emociona falar, porque... Vida difícil, entendeu? E hoje ela vê, assim... E lá, não sei... Pô, felicidade pra ela, que ela tem... Desculpa aí... Falta da minha mãe... Pô... Então hoje ela vê, assim, lá, então, pô... A felicidade que ela tem, né? Então eu fico muito feliz, hein? Já realizei... Já realizei um sonho, entendeu? Só isso. Meu pai é... É sempre chegou... Chegava do trabalho, entendeu? E um dia, assim, eu tava... A gente tava trabalhando... Ele... Ele... Ele tinha cortado a mão... E ele tirava leite, aí te cortava... Um corte na mão, assim... Aí ele tirava leite, aí... Muito leite, na época... Tipo, e tirar a mão, você tira com a mão... Se você tirar leite, você tira com a mão... E ele com o corte na mão... Ele não podia pagar... Ninguém pra ajudar... E ele... Ele falou comigo... Amanhã você vai ser um... Um... Amanhã você vai ser... Um homem, amanhã... Eu tinha, acho que, sete anos... Sete, oito, não sei... É, aí, ali... Amanhã você vai ser um homem... Amanhã você vai amarrar... Porque você tem... No Brasil, né? Você tem que amarrar... As vacas pra... Aí, amanhã você vai acordar às quatro horas... A gente vai ter que acordar mais cedo... Que eu vou ter que usar só uma mão... E você vai ter que amarrar as vacas... Aí, sim, eu amarrava... E ficava vendo ele, né? E, pô... Tirando a mão... Tirou todo o leite... Só com a mão... Aí, depois, eu falei assim... Opa, é muito difícil, né? Tirar só com a mão, né? Demorou quase o dobro... Ele... É, mas isso aí é parte de... De cada um, meu filho... Isso aí você aprender... Que por isso que Deus te deu duas mãos... Entendeu? Pra sempre... Pra sempre... Então, assim... É uma coisa que naquele dia... Eu falei assim... Pô... É verdade, né, cara? Então, você sempre tem uma... Uma saída... Não importa como... É... Cada um... Eu falo... Cada um... Um amigo meu me falou... O Tony... Um ex-boxeador amador... Me falou uma vez... Ele falou assim... Todo mundo tem uma história pra contar... Você escreve a sua... Sem olhar dos outros... Entendeu? E o potencial que eu tenho... Que Deus te deu... Você tá aqui... Você tem o potencial... E você achou o esporte que você quer... E você tem que acreditar... Ele bateu no meu peito... Você vai acreditar... E você vai escrever a sua história... O seu potencial tá dentro de você... E assim... Você tem que... É... Eu acho que o meu potencial é... 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 O que eu acredito... O que eu acredito... Entendeu? Eu acredito que... Que eu perdi a minha primeira luta... E tô aqui... Entendeu? É... Se eu fosse um cara que não acreditasse... Pô... Lá atrás... Eu... Pô... Eu não vou... Não vou lutar não... Isso aí não dá pra mim... Eu já tô velho... Pô... Eu comecei com 22 anos... E perdi... Entendeu? Quem é que... Ah... Pô... Eu vou sonhar em ir no UFC... Cara... Entendeu? Agora... Eu tô aqui... Porque eu acredito... Eu acho que esse é o maior potencial que eu tenho... É... É... Na cabeça... É... Eu acho que esse é o maior potencial que eu tenho... É...